Boa tarde, senhores e senhores deputados, deputadas, público presente, servidores, assessores, imprensa. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 1393-2023, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para elaborar e implementar campanhas de educação em saúde envolvendo ações de prevenção e combate à influência aviária dirigidas a produtores rurais, agricultores familiares e produtores extrativistas de comunidades tradicionais no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e de Saúde favorável. Relatoras, deputadas Verônica Lima e Marta Rocha. Pendendo de pareceres das comissões de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrário e Pesqueira e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Seaza, por favor. Parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Valdo. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Corrêa. Deputado Carlos Macedo, por favor. Tânia, seja bem-vindo. Tudo bem, meu amor? Feliz em vê-la aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, parecia favorável. Muito obrigado, Carinho. Deputado... Questão de ordem, deputado Carlos. Macedo, um minuto. É que eu pedi a questão de ordem, antes de V. Exª dar o parecer, é que, possivelmente, a CCJ não verificou, mas falta um artigo nesse projeto de lei, senhor presidente, que é o último artigo, porque não está previsto que esta lei entre em vigor na data da sua publicação. Para não retirar o projeto de pauta, eu queria sugerir ao deputado Carlos Macedo que desse o parecer favorável com emenda aditiva, incluindo o artigo 6º, dizendo que esta lei entre em vigor na data da sua publicação. De acordo, Carinho? Deferido. Acerto. Resolvido, deputado Luiz Paulo. A emenda em plenário é de? Pode ser. Não, aí eu retiro a emenda. Retiro, outro. Só para isso. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovar. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a redação final. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 601A de 2023, de autoria do deputado Renato Miranda, que altera a lei número 4528, de 28 de março de 2005, que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Deputada Índia Amelau. Presidente, queria três minutinhos só dar atenção, por favor. Por favor. Eu não sei se o senhor sabe a perseguição e a retaliação política que eu estou sofrendo por conta do excelentíssimo governador Cláudio Castro e da secretária da Polícia Penal. Só queria deixar dois recados aqui na frente dos meus amigos parlamentares e do senhor, que é o presidente. Primeiro eu vou começar pelo governador. Eu tenho apenas um pouco mais de um ano aqui na casa, mas eu sei que com família não se mexe. Ele foi baixo e foi covarde ao mexer com meu marido. Primeiro virou as costas quando seu chaveirinho chamado Maria Rosa resolveu, do além, convocar meu marido para a corredidoria, apenas por ser meu marido e não gostar das fiscalizações e quando eu ia à tribuna falar alguma coisa. Depois, veio com todas as forças tentar tirar meu marido da nominata do PL. Se ele acha que eu não sei, eu estou sabendo. E, para fechar, ontem ele exonorou meu marido da Casa Civil, mesmo estando de licença. Eu não vou ser baixa nem covarde, como o governador foi comigo, porque família não se ataca. Eu não vou atacar esposa, não vou atacar filho, porque, convenhamos, eu tenho muito para dizer da família dele, como todo mundo sabe. Mas eu vou deixar com quem trabalha com a lei, faça isso. E só de costume, né? Eu não sei se é alguma coisa que eu reparei. Muitos homens batem no governador e ele não revida desse jeito. Eu sou a segunda mulher que ele faz isso. Ele está na linha muito tênue para a gente falar sobre violência política de gênero. Segundo, falarei para a secretária Maria Rosa. Eu queria saber como que ela se sente sendo a primeira secretária a ter, acho que seis, acho que foram seis, notas de repúdio do Brasil inteiro. Eu nunca vi isso acontecer com a secretária do Rio de Janeiro. Ela conseguiu ter seis notas de repúdio. Ela deve acordar todo dia e se enganar, porque ela diz que ela não tem costa quente. Por menos, eu vi muitos secretários caírem. Secretária, estou me envergulhando na sua cara, porque além de perseguição, a senhora anda ameaçando seus servidores. Sim, está chegando até nós. A senhora fez uma reunião com a sua corja, onde falou que qualquer comentário no meu Instagram, ou de qualquer deputado que defende a causa, a senhora ia exonerar. E assim a senhora fez. Aqui está uma placa de um servidor chamado Eduardo Rosa de Moraes, que fez o curso para a Recap. Ele fez um comentário no meu Instagram e ela simplesmente exonerou da Recap. Voltou, só porque ele fez um comentário dando força para a gente. A Recap é um grupamento de recaptura da polícia onde meu marido fez parte. As pessoas fazem curso para poder entrar. E você ouviu certo. As denúncias estão chegando. Infelizmente, está uma ditadura na polícia penal. Ninguém pode fazer mais nada contra essa mulher, que eu não sei o que ela tem, que todo mundo está caindo. Eu estou sendo punido, meu marido está sendo também punido. Eu não sei o que acontece. Enfim, qualquer servidor que venha receber represálias, por ter comentado nas minhas redes sociais, ou de qualquer outro amigo parlamentar, como Rodrigo Amorim, Felipe Pobel, pode chegar e falar conosco, porque esse abuso de autoridade e assédio moral dessa secretária vai acabar. Enche a boca para falar que tem 28 anos de polícia penal. 28 anos de polícia penal. E sempre nessa mamatinha. A senhora não sabe a realidade da polícia penal. A senhora não sabe o que é um policial penal. A senhora chamou o choque para dar porrada nos seus. A senhora abriu a visitação antes da hora, sem ligar para a segurança dos seus e para a segurança do complexo. E, olha, não vou esquecer, não, tá? Os mais de 3 milhões que sumiram a respeito da manutenção dos veículos. A empresa Coringa, que ganhou para fornecer aguinha e gelo aos vagabundos, também, ano passado, a gente acabou de receber, ganhou para fornecer cadeados, 1 milhão. E sem esquecer os 50 Ford's que foram comprados em uma licitação em tempo recorde. Dois ou três meses. Uma coisa eu falo para os dois. Uma, eu uso a intiminação e a represália para conseguir que... Vocês querem, vocês querem que eu recue, mas eu recuo para tomar ainda mais impulso e continuar na minha briga. Essa aqui que vos fala é muito mais macho do que é muito macho na política. E essa caixinha de Pandora vai ser aberta. Não faltou tentativa de diálogo, não faltou ligação, não faltou mensagem para dizer até sinal de fumaça eu fiz para que o governador entendesse o que ia acontecer com essa secretária no poder. Chegamos ao ápice de polícia contra polícia. Secretária, tudo que vai, volta. E quando volta, volta em dobro. Todo mal e sacanagem que está fazendo com as pessoas de bem, não passará. E uma coisa eu falo para a senhora. A senhora pode se enganar, mas a senhora é a secretária mais incompetente que esse Rio de Janeiro já viu. Obrigada, presidente. Resolvo. Obrigado. Obrigado, deputada Índia. Nós concluímos. Segundo? Eu tinha que botar em votação. Já tomo aqui. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 2352-2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que determina como patrimônio histórico e cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Museu do Samba, Centro Cultural Cartola, localizado no município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 975-23, de autoria da deputada Zeidan, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da CUICA. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Jurisdicidade e de Cultura Favorável. Relatores, deputados Verônica Lima e Tande Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retornem em segunda. Anuncio, projeto de lei nº 2049-2023, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei estadual nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro, o dia do psicopedagogo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Jurisdicidade com emendais. Relatores, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução nº 648-2024, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que concede medalha tiradente, seu respectivo diploma, o senhor Gustavo da Rocha Schmidt, advogado. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. relator, Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução nº 661-2024, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que concede a medalha tiradente, seu respectivo diploma, o grupo musical Sorriso Maroto. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, indicação legislativa nº 197-2023, de autoria dos deputados Marta Rocha e Yuri, que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem, dispondo sobre a celebração de termos de ajustamento de gestão, TAG, junto ao Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, a fim de sanar eventuais irregularidades no pagamento da gratificação de atividade de risco militar, GRAM, aos veteranos e pensionistas. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Pela ordem, senhor presidente. Primeiras damas, por gentileza, deputada Marta Rocha. Por suposto que sim, Bíter. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença também do nosso amigo Pedro Fernandes, que foi deputado nessa casa aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, Pedrinho. Deputada Marta, por favor. Obrigada, presidente. Na verdade, esse termo de ajuste de gestão é um instrumento previsto junto ao Tribunal de Contas. E o que nós desejamos, principalmente, é resolver a questão da GRAM. Essa casa teve um importante debate quando discutiu a legislação da proteção social, dos policiais militares e bombeiros militares. E, naquele momento, ficou estabelecido que a gratificação de risco dos militares seria estendida aos policiais militares e bombeiros militares que estivessem aposentados ou reformados. Infelizmente, quando foi o projeto para o governo, foi vetado. Nós derrubamos o veto e, ainda assim, não conseguimos resolver. Hoje, há um entendimento de que as pensionistas daqueles de atividade de risco possam receber, mas, recentemente, tivemos uma notícia que nem elas estariam recebendo. O que a gente quer ponderar aqui, presidente, é o seguinte, é que nós, de acordo com a pauta que nos é apresentada, temos discutido várias questões que alteram aquilo que tem de recurso, de receita para o governo do Estado. Recentemente, nós aumentamos o ICMS do Fundo de Combate à Pobreza, que saiu de 18% para 20%. Quando nós comparamos a arrecadação do ICMS de janeiro de 1923 com janeiro de 1924, em 1923 nós tivemos 3,6 bilhões, em 2024, 4,3 bilhões. Então, tivemos um aumento da arrecadação do ICMS. Quando a gente vai discutir o Fundo Especial de Combate à Pobreza, nós tivemos um acréscimo de 100 milhões de reais. Quando nós vamos verificar as trajetórias da previsão, comparando ano passado com esse ano, provavelmente um aumento de arrecadação de 1 bilhão, e do lado oposto a gente tem a renúncia fiscal. E na renúncia fiscal, nos últimos anos de 2022 e 2023, o Estado deixou de arrecadar, portanto, renunciou a essa arrecadação, renunciou no valor de 40 bilhões de reais, dando benefícios a empresas específicas. Então, se a gente comparar aquilo que chega no aumento da arrecadação através do aumento da alíquota do ICMS, e se nós não tivéssemos tido tanta renúncia fiscal, por certo, a grã poderia estar sendo paga àqueles que merecem receber, todos merecem, e, sobretudo, os veteranos, que dedicaram mais de 30, às vezes 40 anos à instituição, ao Estado, demonstrando ao final de cada dia competência e coragem, dando sua vida, dando sua saúde, sua integridade física. Então, a gente espera de verdade que, através dessa indicação legislativa, o governador Cláudio Castro faça um gesto importante, que é buscar o Tribunal de Contas e alcançar exatamente esse termo de ajuste de gestão, para que essa grave perda dos aposentados, reformados e veteranos da Polícia Militar e do Corpo do Bombeiro seja corrigida, porque isso é, antes de tudo, uma questão de justiça. Muito obrigada. Questão de ordem, senhora presidente. O microfone, agora foi, agora foi. Ele está com problema, o painel. Ele disse que não está ligado, mas está. Antes, só anunciar o Joel, enfermeiro da presidência da Câmara de Taiova, que está aqui conosco. Saudá-lo, seja muito bem-vindo. E pedir, deputado Marcelo Dino, uma brevidade, para a gente continuar a pauta. Senhora presidente, eu quero parabenizar os nobres deputados, mas lembrar a deputada que me antecedeu, a luta que nós travamos desde o mandato passado. Eu sou policial militar, sou da reserva e eu também não tenho grã. Nós lutamos para que os nossos policiais e bombeiros tivessem mais dignidade. Nós saímos do segundo pior salário do Brasil, o terceiro melhor. Mas, infelizmente, não foi alcançado os veteranos e algumas viúvas. E os vitimados também, que é muito importante, que há tempos atrás, estive conversando com o coronel Henrique para que pudéssemos olhar essas pessoas que vêm sofrendo muito sem a grã. E eu estive há pouco tempo, nobre presidente e deputados, no TCE, para tentar realmente fazer com que todos possam ter a grã. É de suma importância, como muito bem foi colocado, que veteranos que lutaram durante 25, 30 anos ou mais anos, têm o direito também de ter a grã e as nossas viúvas. Mas lembrar também de algumas vitórias que tivemos, por exemplo, as viúvas por ato de serviço, que estive ali lutando ao lado dela, esse ano, nesse mandato, e nós conseguimos conquistar. Mas não vou desistir, lembrar que a luta veio lá de trás, mas foi um acordo que fizemos aqui, que dentro da 9537, o veterano teria a possibilidade de fazer a escolha, ou posto acima e auxílio na atividade, ou a grã. E, infelizmente, foi vetado. E, na época, eu era presidente da comissão de emendas e vetos, e eu dei pela derrubada do veto. Mas eu tenho certeza que, no momento mais propício, espero que o quanto antes que o governador realmente veja e repare realmente essa injustiça que vem acontecendo com todos os policiais e pensionistas, e, de forma especial, os vitimados. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Eu pediria aos novos deputados, se pudesse ser o final da pauta, para a gente... Sabe o que é que eu já tinha pedido lá atrás e cedir para o deputado Dino, para o deputado que me pediu antes? É rapidinho, Tia Ju. Aliás, nós não estamos tão mal assim, porque estamos já no oitavo projeto e são 15 horas e 28 minutos. Bem, viu, Tia Ju, eu estava dizendo, presidenta Tia Ju, que nós não estamos tão mal assim, porque estamos já no oitavo projeto e são 3 horas e 28 minutos. Mas tudo bem, queremos todos acelerar, e não serei óbvio. E serei mais breve que os que me antecederam, que foram até bem mais extensos. Eram dois avisos muito curtos. Um é da família de um músico que V. Exª bem conhece, que é o Arlindo Cruz. Estão lançando o Instituto Arlindo Cruz. Vai ter um lançamento agora no Teatro Rival, no dia 26 de abril, na brevidade, e é para, em suma, uma confraternização do samba, a memória do grande músico Arlindo Cruz. E o outro também, tão rápido e breve, mas também tão significativo quanto esse, é um pedido de alguém que V. Exª bem conhece, que é o nosso Frei Davi, do Educafro. O Frei Davi, que é reconhecido nacionalmente pela defesa das cotas da população parda e negra, ele fez um levantamento de redução do número de deputados negros na Câmara Federal e pede para que todos os deputados estaduais, federais, aprovem medidas para que haja uma proporcionalidade. Aqui na Casa nós temos feito isso, mas ainda é insuficiente. Então, transmito aqui, deputada Tia Ju, esse apelo do grande parceiro Frei Davi, do Educafro, para que todos nos esforcemos para que haja menor defasagem entre o percentual na população de pardos e negros e a sua respectiva participação na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas. Obrigado, Presidenta Tia Ju. Viu que não fui tão longo assim. Anuncio indicação legislativa número 231 de 2024, de autoria do deputado Rozeveg Reis, que solicita ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens dispondo sobre a implantação do Hospital do Olho, especializado em oftalmologia do bairro do Rio Comprido, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem quer discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado, vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 240 de 2024, de autoria do deputado Elika Takimoto, que solicita ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagens dispondo sobre a criação do gabinete de crise da epidemia de dengue. Pareceres das comissões de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem quer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mas como estão, aprovado para declaração de voto, a autora deputada Elika Takimoto. Tia Ju, rapidamente, eu agradeço aos nobres colegas a aprovação dessa indicação legislativa e destaco que, embora a curva de casos de dengue em nossos estados esteja em declínio, os dados do painel de árvores viroses que temos aqui do Ministério da Saúde, atualizados nessa segunda-feira, dia 8 de abril, registraram 1.116 mortes nas primeiras 13 semanas deste ano, quer dizer, um recorde. E dadas as condições climáticas que nós estamos vivendo, cada vez mais adversas, e a reincidência anual de dengue, é preciso que o poder público esteja muito atento, especialmente com as nossas comunidades mais vulneráveis, investindo em medidas de prevenção, educação e saúde, saneamento básico, mobilização comunitária, pilares que sustentam a saúde coletiva. Então, por isso, eu reitero que esta casa, ela deve ser protagonista aprovando legislações que reforçam as políticas de saúde pública e assegurem recursos suficientes para a prevenção dessas doenças. Eu faço um apelo para que nós unamos forças, no caso, governo, sociedade civil, comunidade, em um esforço coletivo para proteger a vida dos nossos cidadãos e cidadãs. Juntos e juntas, eu acho que nós somos capazes de superar esse desafio e garantir um futuro mais saudável para o povo do Rio de Janeiro. Obrigada, Presidenta. Obrigada. 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 Está ruim, ele disse, alô? Voltou o som. O som aqui hoje está complicado, não é? Na mesa. anuncio em tramitação ordinária e votação em primeira discussão projeto de lei número 5346 de 22 de autoria do deputado Anderson Moraes que determina a obrigatoriedade de direcionamento dos candidatos a concurso público para ingressar nos cargos da administração pública do Estado do Rio de Janeiro os locais próximos à residência informados no ato da inscrição na forma que menciona parecidos das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas e servidores públicos favoráveis orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável relatou o deputado Fred Pacheco, Marta Rocha e Luiz Paulo pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça servidores públicos de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente o parecer é favorável às emendas de número 1 a número 4 obrigada deputado pela comissão de servidores públicos deputada Marta Rocha em primeiro lugar elogiar a iniciativa do deputado Anderson recentemente nós assistimos num concurso público exatamente a dificuldade da questão da proximidade da residência então o nosso parecer é favorável acompanhando o parecer da CCJ pela comissão de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo favorável presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da comissão de Constituição e Justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de Constituição e Justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 1603 de 23 autoreia deputada Dani Balbi que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da marcha das mulheres negras a ser realizado no último domingo no mês de julho pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de defesa dos direitos da mulher favorável de combate à discriminação e preconceito de raça e cor etnia e religião procedência nacional favorável relator e deputado Rodrigo Amorim Renata Souza e professor José Mar pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça defesa do direito da mulher do combate à discriminação preconceito de raça, cor, religião procedência nacional as emendas de plenário para emitir pareceres das comissões de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim Senhora Presidente o parecer é pela prejudicabilidade das emendas número 1 pela emenda 2 da CCJ e número 2 pela emenda 1 da CCJ Obrigada Pela defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza Senhora Presidente elogiar o projeto apresentado pela deputada Dani Balbe é super importante estabelecer no calendário oficial do Estado o dia da marcha das mulheres negras uma marcha que já acontece que traz consigo também a discussão de políticas públicas para as mulheres negras então não tenho dúvida da importância e da viabilidade também de o Estado do Rio de Janeiro onde tem o maior número de mulheres inclusive cerca de 52% mas também o maior número de mulheres negras então a gente não só reverbera o que o movimento de mulheres negras traz, trazem como prioridade na pauta mas no mês de julho que a gente já tem instaurado aqui no Rio de Janeiro inclusive com lei de minha autoria reconhecendo o julho das pretas então é super importante falar que uma data não é só colocar uma data no calendário é também pensar em políticas públicas em pó da vida das mulheres negras então o nosso parecer é favorável pela com... questão de ordem pedir para a vossa excelência se possível chamar os trabalhos à ordem e retomar o parecer da CCJ parecer exatamente o mesmo mas eu sou autor de emendas então se vossa excelência puder pedir para outro membro da CCJ dar o parecer a presidência acata o pedido de vossa excelência e deputado doutor Serginho Presidente, só para registrar a presença do vereador presidente da Câmara de Italva vereador Joel Enfermeiro e também registrar a presença da Gisele Herdi que é muito minha amiga uma grande representante de São Gonçalo só para registrar a presença dos dois obrigado presidente Ok, seja muito bem-vindo a gente já tinha até falado do vereador Joel Enfermeiro deputado doutor Serginho para emitir parecer pela CCJ deputado Luiz Paulo senhor presidente senhora presidente décimo segundo da pauta parecer da CCJ é pela prejudicabilidade das emendas número 1 pela emenda 2 da CCJ e prejudicabilidade da emenda 2 pela número 1 da CCJ é o parecer pela comissão de combate às discriminações com preconceito de raça coetnia religião e procedência nacional deputado professor José Mar parabenizar parabenizar a deputada Dona Ibobe por esse importante projeto no mês de julho já é pelos movimentos sociais considerado o mês das mulheres negras o parecer é favorável com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido Tia Gil para declarar voto muito brevemente para dar conta da pauta com celeridade queria parabenizar todas e todos os deputados da casa que reconhecem a marcha das mulheres negras não só como um evento importantíssimo para o calendário do estado do Rio de Janeiro mas a força de arregimentação e de orientação das mulheres que há mais de 25 anos constroem a marcha em Copacabana e que dialogam com diversos outros atores da sociedade civil para justamente visibilizar as demandas reprimidas de mulheres negras fico muito feliz porque somos muito poucas mulheres negras né Tia Gil fico feliz por vê-la presidindo como uma das primeiras pioneiras mulheres negras aqui nessa casa e acho que é muito simbólico tê-la presidindo nesse momento em que esse projeto avança é e queria dizer que inclusive foi o próprio movimento que nos provocou e nos pediu para que fizéssemos esse reconhecimento não só como eu disse o reconhecimento da marcha como evento mas o reconhecimento da necessidade de visibilizar mulheres negras que eu repito e repetirei até que essa realidade seja modificada essencialmente somos a base da pirâmide social nos imputam quadro pela jornada de trabalho somos vítimas de todas as formas de racismo e a misoginia para os corpos das mulheres negras ela é mais dolorosa ela se dá na exclusão do mercado de trabalho formal ela se dá na inviabilização da conclusão do ensino básico da universidade ela se dá quando matam os filhos dessas mulheres negras e criam filas de mães chorosas e em luto e é por isso que a marcha das mulheres negras resiste e agora caminha para ser finalmente reconhecida como um movimento importante para que esse segmento o maior segmento populacional da nossa sociedade do estado do Rio de Janeiro possa ter algum mais um espaço de atenção reivindicação pelo poder público obrigada presidenta parabéns a Dani anuncio projeto de lei número em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 4.926 de 2021 de autoria deputado brasão que dispõe sobre o programa estadual de vacinação nas escolas públicas no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendente de pareceres das comissões de construção e justiça saúde e assuntos da criança adolescente e idoso de educação de assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento financeiro e de organização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade com emendas senhora presidente pela comissão de saúde deputado Tande Vieira deputado Vitor Júnior deputado doutor Deodalto Voto favorável presidente Obrigada pela comissão de ações da criança adolescente e idoso deputado Munir Neto Boa tarde Boa tarde presidente favorável seguindo o parecer da CCJ Obrigada pela comissão de educação deputado Alan Lopes acompanha a CCJ presidente pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo favorável mais uma vez com os pareceres emitindo a discussão não havendo o que ele discutir a discussão a presente proposta recebeu 18 emendas e retorna as comissões anuncio projeto de lei pela ordem obrigado presidente presidente ontem estávamos aqui na assembleia legislativa eu o deputado Rodrigo Morim o deputado Alan Lopes e começou a chover denúncias no nosso canal que nós temos na internet o canal da comissão de combate a desordem urbana denúncias vindas de São Gonçalo presidente automaticamente acionamos o vereador daquela cidade meu irmão que inclusive está aqui presente o vereador Glaube Polbel e fomos fiscalizar ao depararmos com a operação ilegal que acontecia presidente cada vez eles se reinventam essa máfia cada vez se reinventa mais presidente ontem acho que extrapolaram todos os limites deputado Rodrigo Morim deputado Alan Lopes meu irmão vereador Glaube Polbel infelizmente presidente essa máfia realmente tem diversos tentáculos e ontem nós achamos reboques particulares uns com adesivo da prefeitura outros não operando usando a máquina pública eles hoje usam o DETRAN usa a polícia militar usa a polícia civil para arrecadar do cidadão de bem do estado do Rio de Janeiro e ontem a população nervosa com aquela situação nos mandavam diversos vídeos diversas imagens dos reboques escondidos às margens dessa operação fraudulenta que só visa arrecadar e usam a máquina do estado para esquentar a operação ou seja para dar credibilidade àquela falsa operação que não tem o intuito de educar não tem o intuito de salvar vidas o único intuito dessas falsas blitzes é arrecadar é usurpar o bolso do cidadão de bem do estado do Rio de Janeiro mas graças ao nosso mandato as nossas fiscalizações a população que tem essa relação direta com a gente presidente nós conseguimos chegar a tempo levamos todo mundo para a delegacia 73 DP eu queria aqui destacar o trabalho do senhor Rodrigo do Detran competente educado responsável pela operação mas que infelizmente está sendo usado pela máfia aí fica aquela pergunta presidente triste realidade de um funcionário que estudou passou no concurso e uma máfia que opera no Rio de Janeiro utilizando o poder público para arrecadar agora a quem interessa esses reboques continuarem arrecadando 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 tirando o sono da população de bem tira presidente o primeiro carro que nós encontramos que estava sendo preso removido o carro a mulher chorava o tempo todo era uma senhora motorista de aplicativo e ficou a pergunta diversas vezes o vereador meu irmão Glauco Paul Belmo perguntou aos responsáveis por que eles não param nenhum ônibus e os ônibus de São Gonçalo são caindo aos pedaços e não param nenhum ônibus você não vê parar um ônibus você não vê parar um carro oficial que está lá todo cacareco não vê mas você vê parar é o mototáxi é o motorista de Uber é o taxista uma covardia que essa indústria da multa e a máfia do rebote faz no Rio de Janeiro e estava fazendo antes de São Gonçalo eu só pediria o deputado que fosse breve porque já se alongou serei breve brevidade só para dizer que cada operação dessa cada fiscalização que nós fazemos a gente se depara com situações diferentes essa de ontem nos deixou perplexos por que em determinado momento eu indago ao motorista do caminhão peço a ele o documento do veículo ele me apresenta o documento do veículo deputado Paul Bell e para nossa surpresa ele é o dono do caminhão até aí tudo bem e aí eu continuo indagando o motorista e pergunto o senhor tem contrato com a prefeitura de São Gonçalo e ele diz acho que tem eu falei não peraí eu perguntei fiz uma pergunta objetiva o senhor tem contrato em papel assinado e aí eu pergunto eu digo a ele é melhor o senhor dizer a verdade porque o senhor vai se complicar ele não eu não tenho contrato ou seja o que a gente está dizendo quando a gente fala máfia do reboque muita gente quer descredibilizar o trabalho dizer que a gente quer fazer vídeo para aparecer mas o que a gente está falando aqui é gravíssimo nós estamos falando de pessoas que estão rebocando veículos rebocando veículos de cidadão sem ter contrato matando no peito isso imagine se um caminhão desse vira com o carro das pessoas em cima quem é que vai se responsabilizar mas mais do que isso quem foi que na prefeitura entregou a esse cidadão o lacre do pátio legal quem foi na prefeitura que deu a ele o adesivo para ele colar no caminhão se ele não tem contrato com a prefeitura de quem ele recebe esse dinheiro por prestar serviço se não tem contrato o dinheiro sai da onde então o que nós estamos falando aqui deputada Tia Ju é muito grave isso não é uma particularidade do município de São Gonçalo isso acontece no estado do Rio inteiro e eu peço ao governador Cláudio Castro que sancione o estatuto das blitz que foi aprovado na Assembleia Legislativa no final do ano passado porque essa situação é vexatória no Rio de Janeiro nós não temos braços para ficar fiscalizando o estado inteiro as pessoas nos mandam mensagem de manhã de tarde de noite deputado tem reboque aqui deputado tem sacanagem aqui tem caminhão escondido em rua paralela nós não temos como atender o estado inteiro e o estatuto das blitz vem para regular essa situação é claro que nós continuaremos fiscalizando mas o que está acontecendo é uma vergonha é crime por isso nós levamos todos a delegacia vamos outra vez oficial o ministério público e trazê-los a CPI mais uma vez e eu espero que haja um desfecho favorável ao povo do Rio de Janeiro porque o que está acontecendo é vexatório presidente para concluir para concluir para a gente ler é um verdadeiro escárnio que vem acontecendo como relatou aqui o deputado Alan Lopes as pessoas com reboque particular em seu nome próprio rebocando usando a máquina do estado para rebocar então presidente fica aqui o nosso apelo ao governador para sancionar logo o estatuto das blitz para trazer um salvaguarda jurídico para a população do estado do Rio de Janeiro muito obrigado presidente anuncio o projeto de lei número 139823 de autoreio deputado Rodrigo Amorim que regulamenta nos termos da lei federal número 9.873 de 23 de dezembro de 1999 a prescrição no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecer da comissão de constituição e justiça pela constituição com emendas relatou o deputado Fred Pacheco pendente de parecer da comissão de servidores públicos para emitir parecer pela comissão de servidores públicos deputada Marta Rocha presidente quis o deputado Rodrigo Amorim ao apresentar essa lei na verdade fazer uma adequação do que do que prescreve o regulamento do estado do Rio de Janeiro a legislação estadual é comparando a lei federal 9873 de 1999 e esse projeto de lei chega em muito boa hora porque ele trata na verdade da prescrição no âmbito do estado do Rio de Janeiro e ele traz luz a determinadas lacunas que são previstas na lei federal mas que entretanto não há previsões exatamente na legislação estadual não há a CCJ já examinou o projeto já verificou a pertinência da apresentação sobre o viés da análise constitucional já nos deixou claro que há nesse tema uma competência concorrente suplementar nos termos do artigo 24 parágrafo 2 da Constituição Federal então cabe a comissão de servidores públicos analisar o mérito e no mérito o parecer favorável entretanto quero também acompanhar as emendas apresentadas pela CCJ obrigada deputada com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões o Serafim tirou as duas emendas deputado Serafim as duas emendas de vossa autoria sendo assim chamo os trabalhos a ordem e voto o projeto 1398 de 23 em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeiro retorno em segunda anuncio projeto de lei número 1529 de 2023 de autoria do deputado Carlos Mink que institui o protocolo de atuação antirracista e de combate à intolerância religiosa nas redes públicas e privadas de ensino do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendente de parecer das comissões de constituição e justiça de combate à discriminação preconceito de raça coitinha e religião procedência nacional de educação de orçamento de finanças e a desacrificação financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pela comissão de combate às discriminações preconceito de raça coitinha e religião procedência nacional deputado professor Josimar saudar o nosso colega pelo projeto o projeto meritório como a gente já vem aqui discutindo o racismo é um tema que mobiliza a nossa sociedade mobiliza a nossa atuação eu quero aqui colocar que apenas 50% 25% das secretarias municipais do nosso estado tem no mínimo alguma atuação em relação a lei 10.639 e a lei 11.645 e é importante esse debate do colega que ele aqui apresenta trago também o relatório por escrito e gostaria que este parecer nosso da comissão que é um parecer favorável seja incluído aos anais e ao projeto que aqui por hora vai ser aprovado para emitir parecer pela comissão de educação deputado Alan Lopes deputado Alan Lopes deputado Vitor Júnior deputado Flávio Serafine senhora presidente a iniciativa do deputado Carlos Mink é tão importante tão positivo que nós da bancada do pessoal também tivemos uma iniciativa similar a essa junto com o deputado Valdeck e outros deputados aqui na casa anterior ao deputado Carlos Mink mas o deputado Carlos Mink buscou evitar um conflito entre as proposições retirou aquilo que os projetos tinham de similaridade para que o dele não precisasse ser anexado ao nosso e é um projeto importante que busca instituir um protocolo de atuação antirracista e de combate à intolerância religiosa nas escolas das redes públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro e por isso merece prosperar o parecer é favorável pela comissão de orçamento financeiro financeiro e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo que é favorável acompanhando o parecer da CCJ tá bom só favorável acompanhando o parecer da CCJ com os pareceres não falta o deputado Carlos Macedo pela comissão de orçamento deputado Carlos Macedo acompanha o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão para discutir o autor da proposta deputado Carlos Mink presidenta Tia Ju vossa excelência tinha certeza que eu ia me inscrever para discutir o meu projeto só para lhe chamar de presidente Tia Ju do poder legislativo do Rio de Janeiro bem eu queria em primeiro lugar dizer que esse projeto foi solicitado por vários militantes da área mas que havia realmente como disse o deputado Flávio Serafini eu fui procurado antes pelas deputadas Renata Souza e Dani Monteiro um projeto semelhante de várias deputadas e deputados da bancada do PSOL do PT inclusive deputado Baldeque deputado Serafini fez referência a esse projeto queria aqui agradecer a Milena nossa assessora que juntamente com a Flor a Lohan Marili e outras fizeram trabalho retirando desse projeto a maior parte dos artigos que estavam realmente contidos nesse projeto anterior deixando apenas os protocolos como referiu o professor Josemar aqueles protocolos do que fazer no pós para evitar inclusive troca de escola evasão que muitas vezes acontece nos casos de agressão ou atividades racistas preconceituosas intimidatórias queria agradecer aos autores e autoras do projeto anterior que é muito bom e nós vamos aprovar que compreenderam isso e não pediram anexação deixando o projeto prosperar e abro também claro a coautoria desses e dessas deputadas e de outros que queiram se somar na convicção deputada presidenta Tia Ju de que isso vai somar em todo o esforço não só para coibir o racismo e a discriminação e a intolerância nas escolas mas procedimentos daí o nome protocolo para que os professores saibam lidar com esse pós para que o aluno agredido não fique tão sentindo diminuído que ele vai acabar saindo da escola indo para outra escola ou a própria evasão escolar que é uma não a única mas uma deputado Atila Nunes verdadeiro decano uma das consequências desse tipo de agressão então agradeço Tia Ju agradeço a nossa Milena trabalhadora eficiente democrática e solidária e as deputadas e deputados que tinham um projeto anterior que realmente era similar mas a gente deixou esses procedimentos que chamamos protocolo deputado Atila Nunes senhora presidente senhora presidente ao mesmo tempo em que eu parabenizo meu meus colegas pelo projeto que instituiu o protocolo de atuação antirracista e de combate à intolerância religiosa nas redes públicas eu vejo com uma alegria muito grande como é que um projeto dessa natureza flui com uma tranquilidade tão grande nos dias de hoje na Assembleia Legislativa a deputada Tia Ju não teve provavelmente o dissabor de ter conhecido algumas legislaturas anteriores onde um projeto de lei desse seria bombardeado violentamente por setores mais ortodoxos que jamais imaginariam pensariam ou permitiriam aprovação de qualquer lei que viesse coibir a intolerância religiosa para a senhora ter noção foram dez anos foram dez anos que eu tive que lutar para que fosse implantada a delegacia de crimes raciais e combate à intolerância e a decrade dez anos uma lei de minha autoria dez anos para que ela fosse implantada e finalmente ela foi implantada mas projetos dessa natureza aqui nesse plenário era um palco de lutas no antigo palácio tiradente para aprovação e hoje eu vejo com um certo orgulho e uma alegria imensa deputadas e deputados que não são que são de outras religiões mas que entendem a importância do combate à intolerância religiosa obrigado não havendo mais quem queira discutir se a discussão a presente proposta recebeu vinte e sete emendas e retorna às comissões pois não deputado Anderson Moraes senhora presidente primeiro quero aqui agradecer a esse plenário pela pela aprovação na primeira discussão sobre o projeto que trata sobre sobre uma organização melhor assim dizendo com relação aos concursos tendo em vista diversas reclamações de pessoas que moram muitas das vezes em outros municípios tem que vir a capital para fazer prova e no meio da confusão acaba que quem está na capital tem que ir para outro município então o projeto visa dar um melhor equilíbrio para os candidatos para que a gente evite que pessoas no dia da prova deixem de pegar conduções de duas horas disputando com um candidato que muitas das vezes mora ao lado ali do local da aplicabilidade da prova então obrigado a todos os colegas pela aprovação em primeira discussão peço a assembleia para poder trazer muito rápido para a próxima discussão para a gente aprovar logo que eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer e nós vamos poder assim fazer um gesto aqui para as pessoas que estão fazendo concursos públicos no estado do Rio de Janeiro e aqui um pela ordem que eu quero fazer com relação ao CNJ o CNJ aponta expansão do comando vermelho após decisão do STF no estado do Rio de Janeiro aqui estamos falando diretamente sobre a ADPF 635 que foi protocolada no STF através do PSB Partido Socialista Brasileiro se eu não me engano a quem Alô Alô Partido PSB a quem de antemão quero agradecer pelos componentes do Partido PSB muito obrigado muito obrigado se era o caos que vocês queriam instalar no estado do Rio de Janeiro vocês estão de parabéns pois vocês conseguiram e quem está falando não sou eu quem está falando é o CNJ que na verdade quem poderia imaginar que restringir as ações policiais nas comunidades iria causar a expansão dos narcoterroristas quem poderia imaginar só um louco poderia imaginar uma coisa dessa então quero agradecer aqui o PSB e dizer que segundo o CNJ após a DPF 635 houve a ampliação do território ocupado por facções criminosas no Rio de Janeiro houve também a impossibilidade de cumprimento de mandatos de prisão e medidas cautelares criminais o aumento significativo dos confrontos armados entre os próprios meliantes quer dizer eles estão se pegando lá entre eles mas o PSB não imaginava que isso fosse acontecer justamente o partido que é do vice-presidente da república Geraldo Alckmin e quero aqui aproveitar esse momento para fazer um pedido ao STF de forma mais respeitosa possível eu gostaria de pedir ao STF que revogasse a DPF 635 porque eu tenho absoluta certeza quem levou as informações para o STF de que seria bom para o Rio de Janeiro que isso acontecesse que eles aplicassem a DPF 635 quem levou essas informações para o Supremo Tribunal eu tenho absoluta certeza que ou mentiu ou usou de mau caratismo para informar a esse tribunal portanto o Rio de Janeiro está transformado em um caos e quem está pagando essa conta é o povo fluminense então peço aqui STF por gentileza revogue a decisão da DPF 635 porque o povo do Rio de Janeiro está padecendo e mais que isso também os nossos policiais não estão conseguindo trabalhar como deveria por conta dessa ADPF e aí quem paga a conta é o povo brasileiro STF ajuda o Rio de Janeiro com todo respeito estão mentindo para vocês estão usando de mau caratismo com vocês com relação a toda essa informação de proibir os policiais de entrar nas comunidades muito obrigado Tia Ju deputado Rodrigo Amorim senhora presidente primeiro parabenizar o deputado Anderson Moraes pela fala e sigo na mesma direção hoje não se trata de um discurso ideológico não se trata de um discurso aqui sob o ponto de vista daqueles que defendem as forças de segurança mas apenas trazer a baila aqui os fatos que foram nos trazidos a realidade pelo CNJ que é o órgão correcional do poder judiciário ou seja todo o poder judiciário de todo o Brasil está submetido aos pareceres as orientações do CNJ portanto houve uma interlocução do CNJ com as nossas forças policiais inclusive as polícias responderam um questionário interagiram presencialmente com membros do CNJ aqui no estado do Rio de Janeiro que verificaram em loco tudo aquilo que eles estamparam hoje e que não é surpresa para nós na realidade o Rio de Janeiro acorda com a notícia oficial de um órgão correcional do poder judiciário que após a ADPF 635 houve um incremento da atividade criminosa no Rio de Janeiro justamente as facções relacionadas ao tráfico de drogas expandiram a sua territorialidade expandiram a sua atuação aqueles que conhecem o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro eu me permito citar por exemplo na zona oeste do Rio na zona oeste do Rio em regiões como Amusema como Rio das Pedras que há muito tempo ela é alvo de uma disputa entre milicianos hoje é um território dominado pelo narcoterror por uma quadrilha chamada Comando Vermelho que são os traficantes de drogas e aí senhora presidente eu não posso deixar aqui de mencionar como bem disse o deputado Anderson Moraes que o autor dessa desgraça para o Rio de Janeiro tem nome e sobrenome foi o PSB o partido pelo qual um candidato ao governo do estado foi derrotado e rejeitado nas urnas pelo povo do Rio de Janeiro mas aclamado pelo tráfico de drogas portanto quero dizer que o sangue de policiais o sangue de famílias de policiais o sangue de pessoas vítimas da violência no Rio de Janeiro mancha as mãos de membros desse partido em especial aquele que recorreu que foi candidato a governo do Rio de Janeiro como eu disse rejeitado nas urnas logo ele que tem frouxo até no nome logo ele que se regozija ao lado dos piores traficantes de drogas nesse estado ele tem a assinatura dele o DNA dele tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro fica aqui o meu elogio e o meu reconhecimento as polícias civil a polícia militar a política de segurança pública do governador Cláudio Castro que prendeu mais de mil milicianos agora prender os milicianos fragiliza o território que era dominado pela milícia obviamente e automaticamente fruto dessa ADPF e por uma ação direta do PSB torna-se um território fértil para a expansão do tráfico de drogas então repito o sangue de policiais de cidadão de bem no Rio de Janeiro mancha as mãos suja as mãos dos membros do partido PSB e sobretudo daquele que foi candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro repito reprovado nas urnas reprovado pela população mas aclamado pelos traficantes de drogas obrigado presidente deputado Carlos minha brevidade que o expediente já terminou e tem eu sei mas deixa eu dizer deputados escritos os últimos dois oradores falaram cinco minutos cada um sobre um tema que diz respeito ao meu partido então obviamente que eu tenho que responder dentro da sua sabedoria humanista e solidária então eu quero dizer deputados Anderson deputados Amorim que eu especificamente no meu mandato eu tenho apoiado muito as ações da polícia as ações da perícia nós somos vossas excelências sabem deputado Amorim deputado Anderson nós fizemos por lei instituímos o disco denúncia que é um instrumento importante de prender chefes da milícia e do tráfico sem matar centenas ou milhares de jovens periféricos então eu desde o início apoiei e fiz a lei dando utilidade pública para o disco denúncia vossas excelências nem estavam na faculdade ainda se tem mais de 20 anos também fizemos leis para reforçar a perícia e defendemos a autonomia da perícia até porque uma das coisas que a perícia não avançou mais é porque ela está subordinada à polícia civil quero dizer aos deputados que em todo o Brasil mais da metade das perícias dos estados tem perícia independente os outros que não são independentes são comandados por um perito há um único estado no Brasil deputado Atiaju que é o Rio de Janeiro que nem a perícia é independente nem é comandado por um perito e mais há problemas ligados à eficácia da polícia nós sempre defendemos uma polícia mais eficaz por exemplo agora em São Paulo o Ministério Público junto com a polícia de São Paulo deputado Luiz Paulo fizeram uma ação vendo como o PCC está dentro das empresas de ônibus dos loteamentos clandestinos fizeram uma ação com intervenção em empresas de ônibus que transportam 700 mil passageiros dia então o trabalho de inteligência não é bater ou fuzilar um jovem preto periférico ou não preto pobre ou que está em uma área é exatamente isso ver como se ramifica tanto o tráfico quanto a milícia e ela controla hoje no Rio de Janeiro é isso áreas imensas da cidade isso não é de hoje nem começou com essa ação evidentemente a polícia do Rio que nós apoiamos infelizmente é uma das que tem o menor índice de resolução de homicídios do Brasil nós aqui estamos com índice de resolução de 12% dos homicídios quer dizer 88% dos homicídios sequer se chega a autoria não é que eles são condenados deputado Anderson se o 12% fosse condenado 88% não se chega a uma conclusão quem são os autores então deputado Atchaju nós defendemos sim e quero dizer que ambos os deputados que falaram sobre esse assunto nos apoiaram quando nós fizemos a lei que foi aprovada aqui nessa casa de câmara nos uniformes que reduz a letalidade quando nós aprovamos a lei minha autoria com o deputado Luiz Paulo depois com coautoria para várias outras deputadas e deputadas aqui presentes que impede a prisão pelo réde de reconhecimento fotográfico foi sancionada pelo governador aprovada por unanimidade nessa casa o que a gente quer dizer com isso a gente quer dizer com isso que não basta prender e soltar você tem que prender e condenar para isso você tem que ter provas por isso nós defendemos sim o reforço algumas das nossas emendas parlamentares daquelas obrigatórias aliás deputado Rodrigo Amorim nesse momento ocupando a presidência da casa rogo a vossa excelência que é um defensor é um outro assunto mas é pertinente a questão da execução das emendas parlamentares obrigatórias isso tem que voltar a pauta a algum momento a gente já está em abril houve uma resolução o vossa excelência foi um dos que trabalhou por isso por que o meu tema o outro chegou a esse porque eu me lembrei agora que uma das minhas emendas de execução obrigatória é para a perícia da polícia do Rio de Janeiro para dizer que a gente quer sem reforçar a polícia e o exemplo que eu dei de São Paulo é para mostrar que muito mais golpeada está o PCC e o tráfego quando se descobre e se elimina as fontes de financiamento eles eram donos de centenas de loteamentos clandestinos várias empresas de ônibus até empresas da área da saúde ortopédicas de dentistas é uma loucura isso se chama máfia infiltrada isso não se resolve com tiro, porrada e bomba isso se resolve com inteligência investigação sufoco da área pode haver exagero na execução dessa DPF mencionada pelo deputado Anderson e depois posteriormente pelo deputado Rodrigo Amorim pode o objetivo não é que não se façam essas ações que haja um mínimo de planejamento que o Ministério Público seja informado tanto é que depois dessa DPF houve várias e várias ações em comunidades várias ações várias delas com um planejamento um pouco melhor e informação ao Ministério Público pelo que me conste houve até uma redução nessas ações do número de mortos civis então eu acho que a discussão não é se deva ou não haver blitz claro que deve haver blitz é como elas são feitas porque como era antes eu me lembro até da chacina do Jacarezinho que foi exatamente já vou encerrar presidente Amorim já vou encerrar porque a gente está avançando no horário essa chacina se não me engano foram 23 pessoas mortas foi na semana anterior que eu consegui depois de 6 anos aprovar a lei das câmeras nos uniformes uma chacina de 23 pessoas e a questão é saber o seguinte o que é que essas chacinas e foram várias e muitas e não começou nesse governo começou em vários outros governos o que é que essas chacinas contribuíram para diminuir o poder do tráfico e o poder da milícia muito pouco se mata se morre vai embora e continua é que nem a guerra às drogas é a chamada você está enxugando gelo você está enxugando gelo então a discussão não é querer ou não querer combater o banditismo se eu não quisesse combater o banditismo eu não estaria botando recursos das minhas emendas obrigatórias para a polícia civil e para a perícia a gente não estaria aqui louvando as ações conjuntas por exemplo da polícia civil com a polícia rodoviária que há pouco tempo prenderam um comboio de traficantes e milicianos sem disparar um tiro e sem matar uma pessoa porque fizeram um trabalho de inteligência que eu vim aqui para esse microfone louvar esse trabalho louvar esse trabalho agora quando você quer reduzir a mortandade a brutalidade e querer dizer que o crime cresceu por causa dessa DPF é um estudo que nenhum sociólogo de primeiro ano daria credibilidade você tem que cruzar várias variáveis e ver uma curva de evolução das mortes dos conflitos e da redução de homicídios de roubo de caminhão de roubo de celulares num período muito amplo para atribuir especificamente a uma medida o aumento ou a redução de algo desse tipo eu quero dizer o seguinte as milícias controlam metade da cidade do Rio de Janeiro isso tem a ver com a DPF não tem a ver com a DPF absolutamente nada tem a ver com complicidade de setores minoritários veja deputado Amorim setores minoritários da política da polícia e do tráfico eles vão se expandindo e vão controlando controla metade do território da cidade agora queria dizer que isso acontece por causa de uma DPF não agora que essa DPF em alguns pontos possa ou deva ser adequada a revista eu não tenho nada contra isso desde que a gente consiga reduzir a mortandade e aumentar a eficácia mas não é eficácia para sair na televisão dando tiro e matando o sujeitinho é sufocando como São Paulo fez agora o poder econômico infiltrado em empresas legais nos condomínios clandestinos em empresas de ônibus etc então era essa resposta educada cordata e civilizada sem tiro nem porrada nem bomba que eu dou a argumentação dos deputados um tema que eu acho pertinente e relevante nós temos algo em comum apesar de divergirmos nós queremos diminuir o poder do tráfico da milícia e da infiltração que esses poderes têm no poder político no poder policial e no poder econômico vamos encontrar os melhores caminhos para isso mais eficientes contem conosco deputado Anderson Moraes presidente só para responder o nosso nobre colega que acabou de sair do microfone acabou falando nosso nome aqui eu creio que diversas pessoas querem melhorar sem dúvida nenhuma a segurança pública no estado do Rio de Janeiro alguns pensam um pouco dentro da realidade outros eu acho que ficam com a cabeça meio pensando na Disneylândia no Pato Donald no Mickey e fica talvez fantasiando uma forma de fazer que a gente tem absoluta certeza que não vai dar certo e o próprio CNJ acabou de fazer um estudo e ele o CNJ está dizendo não é o deputado Anderson está dizendo que a DPF 635 fez com que os territórios dominados por narcotraficantes no estado do Rio de Janeiro posteriormente a decisão da DPF 635 ampliaram as suas áreas houve uma ampliação e a pergunta que eu gostaria de fazer inclusive para o deputado que me antecedeu é como nós vamos buscar os fuzis que estão dentro das comunidades como nós vamos fazer para pegar os fuzis dentro das comunidades sem fazer operação como nós vamos fazer para pegar toda a droga que está dentro da comunidade sem fazer operação creio que deve ser chegar na porta ali da comunidade o megafone e começar a gritar senhores traficantes por gentileza tragam suas armas aqui embaixo para o ministro Flávio Dino fazer o trabalho de recolhimento das armas isso não vai existir em lugar nenhum do mundo isso não vai dar certo em lugar nenhum no mundo então só para deixar claro aqui que a DPF 635 está atrasando o estado do Rio de Janeiro e foi falado aqui com relação a área de milícia que 40% 50% no estudo inclusive fala que 10% da população do Rio vive em áreas de milícia e que de fato e que tem que ser combatido sim sem dúvida nenhuma aqui ninguém quer passar a mão na cabeça de ninguém mas que a predominância dos narcotraficantes no estado do Rio de Janeiro já passam de 70% dos territórios isso aí é o CNJ que está dizendo deputado Rodrigo Amorim presidente não é o deputado Anderson Moraes não então vamos parar de achar que isso aqui é a Disneylândia que eu sou o Pato Donald e o senhor presidente é o Pateta porque chega de ser enganado sem chance muito obrigado senhor presidente deputado Luiz Paulo presidente o deputado Pateta que sou eu gostaria de falar no expediente inicial eu estou sentado ouvindo terminado o expediente 30 minutos eu só posso ser o deputado Pateta deputado Carlos Mink falou que ia falar por 5 que não é regimental falou por 15 ou 20 e ainda citou o nome do deputado Anderson que regimentalmente tem direito de fazer uso da palavra portanto não havendo mais itens na pauta está encerrada a sessão ordinária passamos ao expediente final declara aberta a sessão do expediente final primeiro orador escrito deputado Luiz Paulo já pedindo escudo da vossa excelência pelo excesso do pela ordem senhor presidente eu já estou cansado de ser chato mas regimento interno estipula determinadas questões não é eventualmente sistematicamente não é cumprido dito isso senhor presidente queria saudar vossa excelência na presidência do expediente final saudar os deputados que ainda resistem aqui em plenário Flávio Serafim professor José Mar o nosso Valda Seaza que hoje se atrasou dez minutos no expediente inicial que é uma raridade é quase um um evento o sempre elegante deputado Atila Nunes vou solicitar o deputado Carlos Mink que fica em plenário porque eu vou lhe fazer uma provocação e saudar que já está com saudades o deputado Márcio Galberto e ao mesmo tempo ao mesmo tempo que cumprimento os telespectadores da TV Alérgica vou direto no assunto exatamente evocando o deputado Carlos Mink eu presidi uma CPI intitulada CPI da crise hídrica cujo relator foi o deputado Edson Albertazzi num dos momentos mais críticos da nossa região metropolitana com o sistema Guandu quase colapsado deputado provocado mas eu tenho que estar eu vou pegar o vídeo de vossa excelência e vou responder amanhã a vossa provocação ecológica seguramente pertinente seguramente vou concordar com vossa excelência mas agora eu tenho mesmo que ir tratar dos helicópteros a barulho dos helicópteros no MP Federal quatro e meia aqui em frente não posso me atrasar desculpe desculpe deputado Pateta continua o deputado Pateta não é o deputado Carlos Mink não sou eu mesmo o Pateta sou eu mas vamos lá nessa CPI da crise hídrica a gente mostrou claramente alguns dramas do nosso sistema Guandu principalmente do Rio Paraíba do Sul em termos da poluição hídrica e o grave problema que era tratar essa água e nesse momento deputado professor José Mar e deputado Flávio Serafini nós tivemos um problema imenso no sistema imunano a laranjal por que a montante da estação de laranjal em algum ponto da bacia hídrica do canal do Imunana que é composto também pelo rio Guapiaçu as águas foram contaminadas Niterói Itaboraí São Gonçalo e a ilha de Paquetá sofreram uma tragédia 2 milhões de pessoas sem água nenhuma que demorou mais de uma semana e até o dia de ontem o INEA com a ajuda da polícia militar estava correndo atrás do possível poluidor bom e o sistema voltou a funcionar o problema está resolvido não toda a área do Comperja que hoje chama-se gaslube tem uma cadeia de dutos que parte em direção a Caxias e partindo em direção a Caxias necessário obrigatoriamente está atravessando quase perpendicularmente o sistema imunana laranjal possivelmente outros fatos como esses ocorrerão e nada impede de ocorrer no sistema guandu que aí abastece 9 milhões de pessoas o que eu provocava deputado Carlos Mink é que eu não vi falar qual é o plano de emergência quando isso acontece como é que a gente age para não permitir que esta água poluída deteriorada chegue a estação de tratamento porque depois que chega a estação de tratamento o problema é gravíssimo porque você tem que abrir as comportas fazer a água passar praticamente esvaziar tudo para depois encher para depois distribuir sistema imunana laranjal no máximo cabe 7 metros cúbicos de vazão de água por segundo e o guandu 42 metros cúbicos por segundo ambos são sistemas enormes qual é o plano emergencial o que eu estou dizendo que pontos dos mais diversos afluentes são monitorados ou diariamente dia sim dia não qual o plano de monitoramento e detectada a poluição como é que corta aquela água para não chegar na estação de tratamento é que eu não estou vendo esse debate acontecer e o que se vai fazer sobre isso eu até vou telefonar para o secretário Bernardo Rossi mas achei que devia antes trazer esse tema aqui para debate e já estou concedendo a parte ao professor José Mar primeiro parabenizar seu discurso e complementá-lo naquilo que tem algumas questões importantes primeiro aspecto quando o senhor fala da questão da água de não ter um plano de emergência mostra uma falha total do sistema que durante o processo privatista de privatização diziam que ia ser apresentado não foi apresentado pelo contrário a empresa foi vendida sem nenhuma contrapartida social então já temos aí um primeiro problema segundo problema não houve nenhum plano de expansão do serviço durante o processo de privatização hoje nós temos vários bairros da região de Niterói de São Gonçalo de Itaboraí que já sofrem com a falta d'água o serviço precário e com a falta d'água serviço precário que muitas das vezes é duas vezes na semana que você vai ter o acesso à água com um problema crônico desse você passa a não ser mesmo que venha a ser corrigido na sua totalidade ainda continua sem água em diversos pontos e diversos lugares e o mais grave é que observando até para trazer para essa casa como parte de um debate sobre os serviços delegados que aqui existe nós constatamos o aumento do valor da tarifa que muitos usuários pagam no caso da EGEA que é a empresa responsável pelo serviço naquela região especial em São Gonçalo então não há nenhum plano nem de contingência não existe nenhum plano para a expansão do serviço não existe nenhum plano real e efetivo para garantir que haja uma expansão e uma melhora no serviço de qualidade elogio vossa excelência pela trazer aqui para a gente a preocupação acho que essa casa tem que ter o compromisso de fazer esse debate e também de tirar soluções porque não se pode não se pode tratar como se fosse uma algo um mero erro casual não é um mero erro casual é um erro de gestão logo também é um erro de uma gestão que foi privatizada e nós temos que estar bem antenados com essas questões num momento como esse foram mais de 2 milhões de pessoas que ficaram sem o serviço atendido obrigado pela parte parabenizo pelo seu discurso obrigado deputado professor José Mar deputado Flávio Serafim deputado Luiz Paulo vossa excelência traz um tema fundamental aqui para o plenário eu e vossa excelência participamos juntos da CPI da crise hídrica que na época teve como epicentro o colapso pelo que passava o sistema guandu mas que também se debruçou sobre o sistema imunano laranjal desde aquele período eu tenho me dedicado a acompanhar o funcionamento do sistema já estive duas vezes visitando a estação visitando o rio recentemente solicitei a Secretaria de Meio Ambiente solicitei a UNEA uma dragagem ali depois do encontro do Rio Macacu com Caceribu quando vai chegando próximo do ponto de captação verifiquei que estava tudo muito assoreado o que estava inundando os assentamentos rurais que tem ali ao redor são mais de 500 agricultores familiares naquela região só que ali a gente tem uma questão que está diretamente relacionada com o modelo de desenvolvimento que o Estado do Rio de Janeiro foi assumindo nas últimas décadas o Estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas centralizou seus esforços de crescimento na indústria do petróleo proximidade do pré-sal impulsionou ainda mais isso e na indústria siderúrgica ali no caso se desenvolveu parte da cadeia do petróleo a Petrobras deveria ter plantado mudas fortalecido as matas ciliares debates que a gente fez muito na CPI da crise hídrica e não cumpriu suas obrigações e o que aconteceu o Ministério Público entrou com uma ação e a Petrobras pagou 300 milhões de reais ao governo do Estado e o governo do Estado pegou essa compensação e não investiu para fazer o que a Petrobras não tinha feito que era fundamental para garantir o controle de carga daquela bacia hidrográfica então garantir a saúde do sistema imunônano na Oranjal e preservar o sistema desse tipo de acidente então a Vossa Excelência tem razão no que traz para cá e eu trago como algumas lutas que a gente travou em conjunto aqui na casa nessa última década estão diretamente relacionadas com esse problema que aconteceu agora e que a gente tem que ficar atento eu já peguei o termo de ajuste de conduta já peguei a peça do Ministério Público estou analisando porque é fundamental que não só nesse caso mas em todos em que haja compensação ambiental e que essa compensação se dê em pecúnia em dinheiro tem que se reverter para o local afetado no mínimo 50% não pode ir para a Caixa do Estado e se perder como tem acontecido no Estado do Rio de Janeiro porque isso é um absurdo e vulnerabiliza o nosso meio ambiente deputado Luiz Paulo eu vou solicitar uma parte mas como não é usual eu fazer a parte da presidência gostaria que o deputado professor Josemar assumisse mas desde já parabenizando a vossa excelência pela qualidade do discurso parabenizando o deputado professor Josemar e o deputado Flávio Serafini pelo interesse na pauta e trago aqui algumas informações pertinentes para que a gente possa debater se vossa excelência permitir a utilização do seu tempo com a parte do deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo deputado presidente professor Josemar deputado Flávio Serafini mais uma vez ratifico aqui as palavras que disse anteriormente sobre a qualidade do debate que é para isso que aqui nós estamos independente das vertentes ideológicas mas é para observar algo em tempo real que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e que afeta a vida de milhares de pessoas então parabenizar a todos os três deputados aqui que promoveram o debate não sou experto no assunto tampouco os senhores acompanham o meu mandato sabem que a temática ambiental não é o carro-chefe da minha atuação parlamentar no entanto como eu disse é um problema que tem afetado milhares de pessoas sobretudo na região metropolitana e por conta disso eu visitei há dois dias atrás o centro de monitoramento que o governo do estado montou mais precisamente o INEA a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a quem eu parabenizo desde já o secretário o nosso colega deputado Bernardo Rossi estive com o governador Cláudio Castro com o secretário Rodrigo Abel e com o secretário Bernardo Rossi em primeiro lugar é fundamental que a gente faça um apanhado do que aconteceu nas últimas semanas na realidade aquelas chuvas que inundaram boa parte de todo o território do Rio de Janeiro também foi objeto daquela inundação justamente aquela apa de Guapi que é essa região do exatamente Munana Laranjal desse aquífero desses vários rios que inclusive o rio Macacu e outros rios afluentes que acabam culminando na estação de tratamento que é o coletor de água para abastecer a região metropolitana sobretudo aquele fundo da Baía de Guanabara mais precisamente as cidades de Niterói São Gonçalo Guapimirim Magé Itaboraí e outras cidades ali da região o que aconteceu é que com as chuvas havia uma barragem que já é o primeiro sistema de defesa de proteção e com a inundação na parte anterior a essa barragem a população local por conta própria numa atitude de autopreservação face a inundação que se deu por conta daquela chuva eles foram lá e destruíram a primeira barragem a continua essa destruição a água escorreu e veio lavando toda aquela área que é uma área erma uma área distante pouco utilizada se não para a agricultura e justamente como uma espécie de funil a água veio descendo e acabou concentrando é onde se encontra hoje a maior concentração do solvente que ali estava quero dizer que a CEDAI que embora a modelagem de privatização a CEDAI continua uma empresa pública a modelagem que foi objeto de uma concessão mas a a prospecção de água continua a serviço a cargo da CEDAI e a CEDAI faz medições de hora em hora justamente para evitar que a água contaminada chegue aos reservatórios a CEDAI que detectou o problema uma vez detectado o problema tomou as medidas adequadas pertinentes ali da engenharia e passou-se a se investigar de onde vinha a poluição causada pelo solvente mais precisamente o tolueno algumas possibilidades estão hoje nesse momento ainda a serem investigadas quero dizer que imediatamente o governo do estado providenciou a reconstrução dessa barragem tomou as medidas necessárias para que não contaminasse a distribuição de água e mais precisamente as teorias que hoje prevalecem são as seguintes a primeira delas que aquilo venha porque temos ali vizinho à região justamente a região do Comperge o Comperge possui quatro dutos passando ali embaixo se não me engano se não são quatro são mais de quatro passando vizinhos àquela região e há contaminação justamente deputado Serafini vizinho aos dutos essa é uma hipótese que tenha seja uma contaminação por conta de algum desses dutos dentre os quais um duto que na planta original é justamente para transporte de solventes essa é a primeira hipótese e mais factível porque as demais hipóteses que são aventadas pela própria Petrobras e havia dois técnicos da Petrobras no local é em primeiro lugar que possa ser a produção de couro o Rio de Janeiro tem uma tradição naquela região mas é uma tradição que remonta algumas décadas inclusive com algumas manufaturas de couro já fechadas e a quantidade de contaminação é muito grande para que seja tem que ser larga escala coisa que não é compatível com a produção de couro daquela região mas é uma hipótese porque a produção de couro é sabido que usa tolueno a segunda hipótese é que também é usado tolueno para fertilizantes então como houve uma inundação daquela área lavou-se toda a agricultura da região e ao se lavar aquele ambiente o tolueno acabou sendo arrastado se concentrou e contaminou o reservatório é uma outra hipótese que pelos engenheiros é uma hipótese remota haja vista a quantidade de tolueno concentrado e que poderia haver a contaminação via agricultura mas não para aquela quantidade de concentração a terceira hipótese avançada pela Petrobras parece piada mas a Petrobras diz que pode haver uma refinaria de droga na região e o refino de droga utiliza a solvente mais precisamente o tolueno e aí cá entre nós teria que ser uma quantidade de droga refinada a ponto de contaminar da forma que foi absurda é uma hipótese também que o mundo crível descarta embora quimicamente ela possa ser uma realidade e a última hipótese é o descarte irregular que aí teriam que centenas ou milhares de carretas com tolueno despejarem ilicitamente na região a gente sabe uma espécie de lixão químico de solvente coisa que é inviável até pela estrutura geográfica da região que não permite o trânsito de carga então nesse aspecto fica aqui não um mero elogio pelo elogio mas a resposta rápida do INEA de montar todo um aparato tentar investigar buscar a Petrobras porque tem ali os mecanismos necessários pode fazer testagem de solo junto com o governo do estado com a polícia civil e com as concessionárias eu tenho sido um grande crítico aqui a concessionária vossa excelência tem auxiliado muito nesse trabalho da CPI tem feito um trabalho incessante aqui inclusive com audiências públicas marcadas sobre a distribuição da água mas tem que se reconhecer que as concessionárias também tem dado o suporte necessário por fim fica aqui um convite a vossas excelências e nós na qualidade constitucional de investigar de buscar fiscalizar tudo que tem acontecendo nesse caso especial em prejuízo da população fica aqui o compromisso do governo do estado secretário Rodrigo Abel de disponibilizar uma aeronave para que nós possamos caso seja do intuito de vossas excelências fazer um sobrevoo em especial deputado Luiz Paulo que além de parlamentar fiscalizador que é competente fala sobre todas as áreas também é engenheiro e pode nos dar uma visão mais ampla e vossa excelência deputado professor Josemar que é da região talvez seja uma oportunidade interessante de observar os danos o que já foi feito de medida imediata pelo governo do estado e que a gente possa sentar ali após o sobrevoo com os técnicos da Preto Brás do Inés da Secretaria de Ambiente que a gente possa desenvolver essas teses avançar porque eu tenho certeza que nessas 48 horas eles já avançaram também na pesquisa e a gente possa trazer informações mais relevantes à população do Rio de Janeiro desculpa me estender deputado Luiz Paulo sei que vossa excelência é regimentalista mas considerei pertinente na fala tão técnica que vossa excelência fez no início dos trabalhos obrigado deputado obrigado deputado Rodrigo Amorim eu agradeço a vossa excelência o rol bastante grande de informações que o senhor nos trouxe e que parte dessas informações não eram do nosso conhecimento primariamente já digo aqui que aceito o convite de vossa excelência bom de dois vossa excelência a parte o no justo momento que eu ia falar de 2019 2019 foi o ano do governo Wilson Witzel eu fui no palácio Guanabara deputado Flávio Serafim uma única vez foi no dia da assinatura do termo de ajuste de conduta da compensação ambiental da Petrobras para fazer um elenco de investimentos de danos ambientais produzidos pela implantação do Comperge houve esse termo de ajuste de conduta e foi assinado e lá tem um detalhamento dos investimentos que deveriam ser feitos se foram feitos ou não evidentemente tem que se verificar não posso afirmar se for ou não eu acho que compete a ideia deputado Amorim eu concordo com vossa excelência eu fui um daqueles que foi contra totalmente a privatização da CEDAI mas na modelagem a distribuição coube a iniciativa privada e a produção ficou por conta da CEDAI então a captação do tratamento de água do imunano laranjal é competência da CEDAI cujo poder concedente e acionista majoritário é o governo do estado então é responsabilidade plena da CEDAI do poder concedente quanto a ideia investigar a causa é difícil mas é fundamental porque tem danos ambientais a serem reparados e tem que se buscar quem foi o causador isso não tenho dúvida nenhuma o que eu tenho dúvidas se existe porque a gente deputado Serafini trazia isso aqui lá na CPI da crise hídrica no sistema guandu em relação aos eventos extraordinários principalmente a poluição que deriva da bacia que vem de Nova Iguaçu tem quase como se fosse uma cartilha do que fazer quando acontece X e do que vai fazer quando acontece Y na proteção da estação de tratamento e mesmo com essa cartilha é improvável você detectar qualquer fenômeno que possa existir eu não sei se existe sob o ponto de vista de de um regime de contingência o mesmo para o sistema imunano aranjal porque fatalmente outro evento como esse tem possibilidade probabilidade de ocorrer e ao mesmo tempo eu observo e concomitantemente a esse noticiário eu verificava que o instituto da região metropolitana com recursos próprios estava botando na rua uma licitação para drenagens e pavimentações eu me pergunto o foco da região metropolitana é exatamente o foco do acidente que ocorreu e não de drenagem e pavimentação então eu acho que a gente tem que ter esse debate e essa preocupação porque pode voltar a ocorrer pode voltar a ocorrer e não é crível que a Petrobras deputado Márcio Alberto que distribui dividendos a rodo que tem litígios imensos com o estado do Rio de Janeiro que tem salvo erro de memória 19 bilhões a Petrobras inscritas em dívida ativa possa claro sem nenhuma intenção possa ter a causadora de um acidente como esse mas é apenas uma hipótese são muitas as hipóteses mas a minha a minha ansiedade é que tem um plano emergencial um plano de contingenciamento exatamente se vier a repetir o que que se faz e nós somos muito vulneráveis deputado Márcio eu sou com essa eu moro em Realengo uma vez eu tive uma reunião com o secretário de segurança estava aí na moda essa história de terrorismo e eu disse olha se eu fosse o senhor eu ia cuidar do sistema guandu em especial da segurança da estrada do Lameirão que lá está o coração do bombeamento qualquer ação nefasta foi na época da copa do mundo qualquer ação nefasta ali você toma água de nove milhões de pessoas não tem nada mais sensível dentro do sistema guandu que a situação de bombeamento do Lameirão então isso tinha que estar na rota deputado o deputado Amorim na CCJ hoje nos fez um convite que eu de pronto aceitei de visitar o centro de operações da polícia militar todo informatizado etc a primeira coisa que eu vou verificar quando chegar lá se tem câmaras na estação de bombeamento do Lameirão é o coração vital acho que é a região que tem que estar mais vigiada porque você vai dizer assim ah mas o senhor é engenheiro sabe disso eu que sou engenheiro não nada a milícia sabe o narcotrador todo mundo que mora na zona oeste sabe então acho que a gente tem que ter essas preocupações olha que o deputado Amorim levantou a hipótese que não foi ele que levantou que foi dito para Petrobras a ele de ter uma estação de refino na redondeza do Imunana Maranjal eu não vou achar que o engenheiro que falou isso para ele seja um inconsequente deve ter algum nível de fundamento então a gente tem que estar atento a isso tudo tem que estar atento a isso tudo mas eu já me estendi demais agradeço vossa excelência mas eu acho que esse debate é extremamente pertinente parabéns qualidade de debate não pela ordem deputado Flávio Serafini na sequência deputado Márcio Galberto senhor presidente agradeço poder fazer aqui pela ordem nesse momento mas eu quero registrar minha indignação com o prefeito de Teresópolis senhor Vinícius Clausen ele já vem há algum tempo ameaçando retirar a feira agroecológica de Teresópolis do local onde ela funciona há mais de 15 anos na última semana ele de forma autoritária mandou uma série de funcionários para a sede onde estão os banheiros onde ficam guardadas os equipamentos da feira para derrubar o imóvel a feira agroecológica de Teresópolis ela é uma das pioneiras no estado do Rio de Janeiro fornecendo produtos orgânicos fornecendo produtos da agricultura familiar para toda a cidade ela é tão importante que ela chega a ser até uma atração turística do município ela é tombada aqui pela LERJ reconhecida como patrimônio material o que está sendo completamente desconsiderado pelo prefeito porque no afã de atender a um setor da especulação imobiliária e quer fazer uma rua passar ali para criar um novo loteamento em um bairro está desconsiderando não está atualizando o debate urbanístico da própria região porque ali era previsto a construção de um parque urbano a feira estava completamente integrada a esse planejamento que tinha regional o prefeito desconsidera toda essa discussão desconsidera a questão ambiental no município que já sofreu com graves tragédias desconsidera a importância econômica e social daquela feira e de forma autoritária toma um gesto como esse a gente está acionando o Ministério Público para que seja respeitado o tombamento da feira a prefeitura tem que chamar os feirantes para negociar para conversar para encontrar soluções factíveis para respeitar a importância daquela feira para toda a comunidade teresopolitana então a nossa solidariedade aos feirantes a nossa indignação o nosso repúdio com essa atuação autoritária do prefeito Vinícius Clausen e vamos estar trabalhando junto para encontrar uma solução para respeitar os feirantes e essa feira tão importante para Teresópolis e para o estado do Rio de Janeiro Próximo orador escrito nobre deputado meu irmão presidente da comissão de segurança pública dessa casa deputado Márcio Gualberto Presidente Rodrigo Amorim que nesta sessão nesse expediente final está presidindo esse momento importante presidente da comissão de constituição e justiça comissão mais importante da casa muito obrigado senhores deputados que nos acompanham senhoras e senhores que aqui estão presentes assessores funcionários da LERJ meu muito boa tarde hoje no estado do Rio de Janeiro nós tomamos então ciência de que ficou pronto o relatório do grupo de trabalho ligado ao conselho nacional de justiça sobre a DPF 635 basicamente o que é a DPF 635 a DPF 635 é uma medida judicial que foi pedida que foi solicitada pelo partido socialista brasileiro partido socialista brasileiro tem como uma tese principal de que no estado do Rio de Janeiro estaria acontecendo o genocídio de pessoas pobres e negras dentro das comunidades e que os genocidas pasmem seriam os policiais que aqui trabalham os profissionais da área de segurança pública então para o partido socialista brasileiro para o partido dos trabalhadores para o PSOL e para outras entidades de esquerda os policiais infelizmente para eles seriam os genocidas e baseado então nessa tese o ministro do Supremo Tribunal Federal o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar restringindo as operações policiais nas áreas dominadas por traficantes e milicianos então basicamente a DPF ela está estruturada em torno desta tese central desses partidos de esquerda que eu acabei de citar infelizmente e porque essa ADPF ela foi solicitada no auge da pandemia no ano de 2020 porque a esquerda brasileira e não somente a esquerda brasileira mas também a esquerda mundial se aproveitou da pandemia no mundo e no Brasil para avançar com suas pautas para avançar com a sua agenda para se utilizar do medo e poder atingir seus objetivos políticos e ideológicos é por isso que a DPF ela vem no auge da pandemia no ano de 2020 porque se não fosse isso se a intenção não fosse esta não faria nenhum sentido eles quererem avançar com uma pauta na área de segurança pública durante um período pandêmico mas naquele momento se aproveitando da distração da maioria do povo brasileiro que estava preocupado no combate a covid eles ingressam então e dizem e pedem que durante a pandemia de covid-19 as operações policiais ficassem restritas no estado do Rio de Janeiro só que qualquer cidadão minimamente inteligente pode perceber que durante a pandemia a boca de fumo não parou de funcionar durante a pandemia assaltos não pararam de acontecer durante a pandemia homicídios continuaram ocorrendo durante a pandemia o consumo de drogas continuou e durante a pandemia nós vimos estarecidos os bailes da Disney dentro de comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e milhares de pessoas acumuladas abarrotadas uma por cima das outras curtindo esses bailes sem nenhum tipo de fiscalização no entanto as operações policiais deveriam ficar restritas não fez não faz e jamais fará sentido mas era necessário repito que a agenda da esquerda avançasse era necessário que eles tivessem o maior controle social por meio do medo era necessário que eles tivessem o maior controle sobre a liberdade de expressão por meio do medo era necessário que eles avançassem também com várias outras agendas e uma dessas agendas foi justamente a DPF 635 e diante desta liminar as forças policiais tiveram então que interromper ao máximo as operações qualquer morador do estado do Rio de Janeiro já sabia as consequências a polícia civil fez um relatório magnífico a polícia civil a polícia militar alertaram o supremo tribunal federal as forças policiais disseram que naquele momento basicamente o supremo estava sendo induzido ao erro e estava sendo enganado por esses coletivos por essas ONGs por esses partidos e políticos de esquerda mas parece parece que esses avisos que esses alertas eles foram tratados com pouquíssimo caso parece que eles foram solenemente deixados de lado e vejam nós tínhamos ali alertas emitidos por verdadeiros especialistas da área de segurança pública que são os policiais civis e militares do estado do Rio de Janeiro aqueles que sabem combater traficantes e milicianos e qualquer tipo de criminoso e eles disseram isso não vai dar certo mas não teve jeito a DPF continuou em curso e não satisfeitos em restringirem as operações policiais eles também proibiram o uso da aeronave policial porque o partido socialista brasileiro conseguiu emplacar mais uma tese estapafúrdia eles disseram que as aeronaves eram usadas abre aspas como plataformas de tiro não tem na literatura policial do estado do Rio de Janeiro nenhuma bala perdida nenhum disparo errado que foi feito a partir de uma aeronave pelo contrário a aeronave ela interrompe o confronto a aeronave ela resguarda a vida dos policiais naquele terreno hostil a aeronave ela é usada para salvar a vida dos moradores e a aeronave ela é utilizada também para que os policiais se defendam dos injustos ataques de criminosos que estão naquele terreno mas a DPF 635 proibiu também a utilização das aeronaves pois bem quando é hoje praticamente quatro anos depois e naquele período em 2020 nós tínhamos 1400 comunidades aproximadamente dominadas por criminosos hoje hoje o relatório esse relatório do CNJ consta no relatório que passou de 1400 áreas para 1700 áreas dominadas por criminosos no estado do Rio de Janeiro a partir da DPF 635 o relatório também diz que a partir da DPF 635 houve um aumento significativo das áreas dominadas pela facção comando vermelho a partir da DPF 635 consta no relatório a partir da DPF houve um aumento substancial da apreensão de fuzis no estado do Rio de Janeiro consta no relatório também que a partir da DPF 635 houve um aumento impressionante de barricadas por diversas ruas e bairros do estado do Rio de Janeiro milhões de pessoas hoje já não conseguem transitar tranquilamente por causa do número de barricadas mas está no relatório também que a partir da DPF 635 aumentou o número de criminosos de outros estados que vieram se abrigar nas áreas dominadas por criminosos no estado do Rio de Janeiro ou seja meus irmãos se nós já tínhamos aqui no estado criminosos sanguinários o relatório está dizendo que a partir da DPF 635 vários chefes do tráfico vários criminosos perigosos de outros estados do Brasil vieram para o Rio de Janeiro a polícia civil quando prendeu um importante criminoso de outro estado se eu não me engano cujo vulgo era hamster e quando perguntaram para o hamster hamster por que que você veio para o Rio de Janeiro esse criminoso perigosíssimo foi categórico eu vim para o Rio de Janeiro porque aqui é mais seguro para a minha atuação meus irmãos isso é gravíssimo a partir da DPF 635 e de acordo com o que está no relatório nós podemos fazer a leitura de que o estado do Rio de Janeiro se tornou o paraíso dos criminosos no Brasil isso é o fim da picada que fique muito claro a área de segurança pública ela não pode ser gerida a partir de dogmas ideológicos é uma área técnica chega de palpiteiros atuando nesta área chega de palpiteiros atuando na área de segurança pública e para concluir eu quero dizer o seguinte esses responsáveis pela DPF 635 eles transformaram o estado do Rio de Janeiro num grande laboratório para a área de segurança pública meus irmãos mas se o estado do Rio de Janeiro foi transformado num laboratório e se eles quiseram fazer com o estado do Rio de Janeiro um experimento um experimento eu te pergunto quem foram as cobaias é exatamente as cobaias fomos nós moradores do estado a fatura dessa intervenção indevida na área de segurança pública quem está pagando somos nós quem vai continuar pagando somos nós sabem por quê porque as pessoas que decidiram a DPF METRO 5 ou elas não moram no estado do Rio de Janeiro ou elas estão vivendo em condomínios de luxo andando em carros blindados andando de helicópteros andando com segurança frequentando lugares confortáveis e seguros enquanto somos nós que estamos sendo caçados em cada esquina esse relatório ele é uma bomba eu quero saber quem é que vai se responsabilizar por isso não pode ser eu não pode não pode ser você que está me assistindo mas os responsáveis eles precisam aparecer eles precisam ser confrontados legalmente mas imediatamente alguém precisa ser responsabilizado por isso o prejuízo humano foi imenso o prejuízo financeiro foi igualmente imenso após a DPF após o aumento do crime violento após o aumento da expansão do comando vermelho no estado do Rio de Janeiro várias pessoas morreram alguém precisa ser responsabilizado por isso como é que ficam os policiais agora do estado quem é que vai retomar essas áreas qual será o gasto disso humano e financeiro para recuperar essas áreas ideias tem consequências e responsabilidade também por isso eu faço votos de que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis inclusive ao congresso nacional o congresso nacional neste momento tem que agir não é possível que diante do que está nesse relatório ninguém seja responsabilizado não é possível que diante desse relatório a fatura fique com o povo do estado do Rio de Janeiro muito obrigado senhor presidente nobre deputado Márcio Galberto peço que vossa silência assuma momentaneamente não vou me estender muito a presidência dos trabalhos porque eu sou o último orador inscrito obrigado e parabéns pelas palavras próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim excelentíssimo deputado Márcio Galberto que deu uma aula sobre os antecedentes dessa mal-sinada ADPF que infelizmente promoveu a expansão do narcoterror no estado do Rio de Janeiro as palavras não são minhas deputado Márcio Galberto as palavras advém de um relatório do CNJ que é o órgão correcional do poder judiciário em todo o Brasil eles estiveram aqui conosco avaliaram os números fizeram a visitação as nossas forças de segurança fizeram a visitação em áreas conflagradas fizeram um comparativo de processos criminais e chegaram a uma conclusão uma conclusão técnica de que pasmem o Rio de Janeiro após a aceitação dessa mal-sinada ADPF 635 foi palco de uma expansão territorial e uma expansão de ação do crime organizado mais precisamente do narcoterrorismo no nosso estado eu vou me permitir senhor presidente fazer minhas as suas palavras que talvez seja o deputado nessa casa que mais detém o conhecimento sobre os antecedentes sobre o que aconteceu não só como policial como presidente da comissão de segurança mas como um estudioso do tema que é vossa excelência bendice e exauriu o seu tempo na tribuna nos fornecendo dados sobre todo o contexto dessa a qual eu classifico mal-sinada ADPF 635 sob o pretexto de que os policiais desse estado são policiais assassinos são policiais terroristas são policiais que torturam são policiais que executam pobres negros é exatamente isso por mais absurdo por mais esdrúxulo por mais criminoso que essa alegação possa parecer mas foi essa alegação que o partido socialista brasileiro que tem deputados nessa casa tem o deputado Carlos Mink que com todo respeito aos anos de mandato do deputado mas que usou mais de 25 minutos antiregimentalmente numa parte que fez a minha fala e a fala do deputado Anderson Moraes justamente sobre esse relatório que nos foi trazido ao conhecimento hoje do CNJ tentando defender o indefensável tentando chover no molhado rodeando 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 usando toda sorte de tentativa de manobras de discurso para tentar nos enganar nos empurrar com a barriga e não foi ao centro ou epicentro do problema foi o partido dele aliás o mesmo partido do senhor Marcelo Frouxo que concorreu ao governo do estado do Rio de Janeiro levou uma surra nas urnas foi rejeitado em primeiro turno pela população do estado do Rio de Janeiro e mais ele é exaltado o tempo inteiro pelos traficantes de droga os mesmos traficantes de droga aos quais ele teve a pachorra a disfarçatez de se permitir fotografar ao lado dos maiores criminosos fascínores que aniquilaram famílias nesse estado o senhor então deputado Marcelo Freixo que foi candidato ao governo derrotado do estado do Rio de Janeiro no primeiro turno se permitiu regozijar sorrir dar um tapa na cara de todo cidadão de bem nesse estado eu não posso deixar de mencionar que também o então deputado que graças a Deus não está mais aqui para o bem do Rio de Janeiro já que não serviu para nada teve um mandato pífio improdutivo que é o tal senhor Renan Ferreirinha que posa senhor deputado do Márcio Galbert sorridente com o seu bonezinho do CPX aclamando facção criminosa essa facção que expandiu sua atuação no território do Rio de Janeiro veja se pode o secretário de educação do município do Rio de Janeiro o senhor Renan Ferreirinha do CPX se permite fotografar utilizando um objeto alusivo a uma facção criminosa sorridente esse mesmo secretário que permite o cavalo taradão que permite que crianças sentem para assistir aula num caixote de madeira o mesmo secretário que não provê o nosso sistema municipal de educação de mediadores o mesmo secretário que não provê as nossas famílias cariocas de vagas nas creches o mesmo secretário que não respeita o servidor público municipal da educação é o mesmo secretário ex-deputado do PSB era do PSB era deputado no momento em que essa DPF foi protocolada justamente no momento mais crítico que esse estado e esse país viveram então é uma covardia em cima de covardia é uma covardia com as nossas polícias e aqui eu me permito fazer uma menção na gênese do narcoterror no Rio de Janeiro que foi a complacência da esquerda que permitiu durante anos e anos que as periferias do Rio de Janeiro fossem dominadas por essas facções criminosas logo em seguida e aí novamente eu cito o senhor Eduardo Paes que teve a disfarçatez de ir para um debate de televisão onde ele diz que a polícia mineira que é a milícia fazia um bem para o Rio de Janeiro o senhor Eduardo Paes defendeu as milícias num programa de TV foi sob a gestão de Eduardo Paes seja de subprefeito depois de prefeito que os territórios da zona oeste expandiram a atuação das milícias ou seja tem o DNA do PSB tem o DNA do senhor Eduardo Paes no crime organizado do Rio de Janeiro seja nas facções criminosas relacionadas ao narcoterrorismo seja nas facções criminosas relacionadas a milícia que hoje se confundem hoje tem o seu modus operandi de afrontar a população exatamente igual oprimem a população de bem uma parcela do nosso território que é dominada por alguma dessas facções e que a gente viu no relatório do CNJ que se expandiu no que diz respeito ao narcoterror essas facções dominam áreas sobretudo da periferia mas não uma periferia distante porque o nosso território do Rio de Janeiro onde temos uma cidade esmagada entre o mar e entre a montanha não existe essas fronteiras do que é periferia o que deixa de ser periferia o que é uma área de população mais rica ou uma população mais pobre o crime organizado no Rio de Janeiro não faz qualquer distinção o crime organizado no Rio de Janeiro faz vítima a qualquer classe social que seja qualquer cor da pele que seja qualquer idade que seja todos nós cidadãos do Rio de Janeiro seja da nossa cidade do Rio seja da nossa periferia da nossa região metropolitana do interior do estado estamos sujeitos ao crime organizado portanto eu não posso deixar de me manifestar aqui sem elogiar os trabalhos das polícias que nos últimos anos sob o governo do governador Cláudio Castro bateram os recordes históricos levando a cadeia mais de mil milicianos e aí uma questão se torna absolutamente clara transparente para todos nós deputado Márcio Galberto a partir do momento que o governador Cláudio Castro promove uma asfixia nas milícias e essa DPF promovida pelo PSB promove a expansão das áreas dominadas pelo crime organizado mais precisamente pelo tráfico de drogas é visível alguns fenômenos do Rio de Janeiro como por exemplo na zona oeste eu citei aqui a região da Musema que foi durante muito tempo uma área de dominação de milícias hoje estejam sob o julgo do tráfico de drogas graças a essa DPF então eu termino aqui seu presidente mais uma vez enaltecendo o discurso de vossa excelência com todo o apanhado histórico dessa DPF todo o contexto por mais esdrúxulo que possa parecer querer culpar as nossas polícias de promoverem uma execução de pessoas negras no Rio de Janeiro é narrativa essa ao qual eu me contraponho desde já que eu refuto com veemência desde já é importante dizer sem nenhum medo de errar que as mãos do senhor Marcelo Freixo as mãos do senhor Eduardo Paes estão sujas do sangue dos nossos heróis dos policiais militares que confrontam a criminalidade dos policiais civis que confrontam a criminalidade nesse estado e das pessoas de bem das famílias que são dizimadas pelo tráfico de drogas pelo terror que é imposto ao cidadão de bem no Rio de Janeiro não sem antes parabenizar o governo do estado que venceu o tal frouxo nas urnas e mostrou que o Rio de Janeiro além de conservador repudia qualquer tipo de quadrilha que insiste com o aval desses que eu citei em dominar o nosso estado muito obrigado senhor presidente eram essas as palavras e também agradecer aqui a parte que o deputado Luiz Paulo me permitiu fazer no que diz respeito a questão da água no Rio de Janeiro que eu não vi ninguém da esquerda fazer qualquer tipo de crítica a Petrobras haja vista que a área contaminada tem o seu epicentro de contaminação justamente num terreno em que cortam dutos da Petrobras e que a planta original até tem a predisposição ali de uma passagem de tolueno e outros solventes ou seja sem fazer qualquer juízo antecipado até porque o caso está sendo investigado com maestria pelas equipes do INEA que fica aqui o meu reconhecimento ao governador Claudio Castro mas sobretudo ao secretário Bernardo Rossi ao presidente do INEA e as equipes que lá estavam fica uma suspeita muito grande de que essas teses esdrúxulas levantadas de que seria uma usina de refino de droga que seria a manufatura do couro na região ou que seria a agricultura naquela região a responsável por essa contaminação quando na verdade existem dutos e dutos da Petrobras que passam justamente ali vizinho a região do Comperge por toda a região do Munana Laranjal que foi contaminada por tolueno então quero dizer senhor presidente que a esquerda sempre faz isso eles promovem a desinformação fake news sustentam as suas próprias narrativas se acovardam do debate porque vem aqui ficam rodando 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 não saem do lugar com narrativas mentirosas depois covardemente colocam o rabinho entre as pernas e vão embora e nós que ficamos aqui para trazer a verdade a essa tribuna e consequentemente a população do Rio de Janeiro agradecer a vossa excelência está aqui o convite para aqueles deputados que queiram sobrevoar a região tal qual eu tive a oportunidade de fazer anteontem possam fazer estou providenciando com o secretário Bernardo Rossi aqui vou divulgar no grupo de deputados para aqueles deputados que queiram sobrevoar a região conhecer as instalações do centro de controle do INEA que deu uma pronta resposta à população do Rio de Janeiro cumprimentar a minha amiga e assessora Dan que faz um ano de casa hoje aqui na CCJ a toda a equipe parabéns toda a equipe da TV Alerj os bombeiros taquigrafia da mesa a todos aqueles que nos acompanham TV Alerj aqui ao plenário a todo mundo que está aqui nos permitindo permanecer tem deputado que quer ir embora mas aqueles que querem ficar aqui discutindo está aqui o presidente Márcio Galberto discutindo os temas relevantes e pertinentes para a população do Rio de Janeiro são esses que permitem que essa discussão aconteça obrigado presidente Deus olhe pelo Rio de Janeiro que a verdade se revele cada vez mais para fraseando nosso presidente eterno presidente Jair Messias Bolsonaro conhecereis a verdade a verdade vos libertará nesse caso conhecereis a verdade do CNJ que mostrou que a DPF do PSB promoveu a expansão do comando vermelho do narcoterror no Rio de Janeiro e conhecer a verdade para mostrar que a história não é essa narrada pela esquerda o que aconteceu em relação a contaminação de Tolueno que foi alertada pela CEDAI pelo governo do estado salvando vidas de todos aqueles que consomem aquela água e todo o esforço da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e todas as equipes do governo do estado estão permitindo desvendar efetivamente de onde vem aquela contaminação e que pode estar onde eles defendem e insistem em esconder a verdade por exemplo na Petrobras pode ser mais um estrago que já foi com a roubalheira que teve no Comperge e agora pode ser que a gente chegue à conclusão que são eles que estão poluindo a nossa água obrigado presidente muito obrigado deputado Rodrigo Amorim não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão muito obrigado 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 Obrigado.